Fala aí, cerimoninhos! Tudo certo e nada resolvido? Aqui quem fala é o Chad, e você está no Pushboard Geek, o canal que vai perfurar o seu cérebro com conteúdo nerd. No vídeo da semana passada fizemos a gameplay do Mais Sem Místicas, um dungeon crawler de contos de fadas que tá mais para um dark fantasy. Porra, que jogo difícil. Agora entendo porque as pessoas querem se desfazer dele. Se ficou curioso em saber como terminou a partida, vou deixar o link no final deste vídeo aqui, nas recomendações para que você possa assistir. E hoje vamos de review a minha opinião não muito convencional a respeito do Mais Sem Místicas. Se vale a pena ou não investir nesse board game de história narrativa. Mas antes de qualquer coisa, já se inscreve no canal, curte, compartilha, ativa o sininho que se fortalece demais e você não perde os próximos vídeos que vão rolar por aqui. Aproveita, deixa aí nos comentários qual é a opinião de vocês a respeito do jogo. Comenta aí embaixo, responderei a todos. Desde já, agradeço de coração. O diferencial desse jogo. Está na sua história imersiva, que por sinal é muito bem contada. Cara, é lindo demais o livro 1, que é Tristezas e Lembranças. Apesar de ter sido classificado erroneamente como um jogo infantil, ele é denso. E sendo um game do gênero dark fantasy, onde nem tudo é colorido e nem todo final é feliz. Já que existe um preço. Um outro diferencial está no seu cenário interativo. Pode parecer loucura, mas quando falamos de interatividade, o que vem em mente é algo tátil ou virtual. Mas em Mais Sem Mystics, o cenário interativo é analógico, onde certas partes dos blocos de sala, são esses blocos aqui, apresenta algum elemento interativo, como por exemplo, a caveira da sala do alquimista e o elmo da sala do guarda. Um outro ponto está na sua mecânica de RPG. Eu sei que estamos falando de um jogo de tabuleiro, mas ele bebe muito da fonte do RPG de mesa. Especialmente pela fluidez das habilidades passivas e ativas que os personagens têm. E isso traz toda uma mecânica diferente. Sobre os pontos positivos. O primeiro ponto está na sua rejogabilidade. Sim, pode parecer incoerente, já que estamos falando de um jogo de história narrativa. O que se assemelha a um jogo Legacy. Quero dizer, dependendo das suas escolhas, não tem como voltar atrás. Só que, em nenhum momento do jogo, ele te obriga a fazer as vertentes daquele capítulo. O que permite te surpreender numa próxima partida. Eu quero dar um exemplo aqui, nesse tile. Onde aqui a gente tem uma interação que faz com que a gente possa subir para a cozinha. Só que é opcional. Você não precisa fazer a interação para poder vir para cá. Então, isso te dá uma liberdade de quando você jogar pela segunda vez, você ter uma experiência diferente de ter uma partida mais completa. indo uma com a cozinha e outra partida sem precisar ter subido até a cozinha. O segundo ponto positivo. Está na sua leveza. Sim, na grande maioria dos Dungeon Crawler, possui mecânicas pesadas e regras complexas. Já em Mais Simistics, ele é tecnicamente simples. E, às vezes, pode parecer até roubo. Mas, não se engane. Ainda estamos falando de um dark fantasy e que pode ser duro, às vezes. Ou na maioria do tempo. O terceiro ponto positivo fica por conta do modo campanha. O que é maravilhoso pelo desenvolvimento dos personagens. E como o seu formato cooperativo, o que deixa tudo mais desafiador. Especialmente nos momentos de combate. Exigindo o uso de técnicas e estratégia para vencer aquele capítulo. Sobre os pontos negativos. A falta de miniatura do Boys. Que se resumem em um tile. E a variedade dos lacaios. Não que eu seja um sommelier de miniaturas. Mas, quem é amante de Dungeon Crawler, isso é um pouco frustrante. Porque não temos uma quantidade significativa de minis no jogo. E isso decepciona. Um outro ponto negativo é a complexidade das condições de vitória. Cara, eu sei que é um jogo infantil. Sacanagem. Mas, não precisava fazer algo do tipo Souls-like. E fazer a gente fracassar na última parte do mapa. Sem ter direito a uma segunda chance. Porra, isso foi bem frustrante. E o terceiro e último ponto negativo. Está no seu manual. Efadonho. E uma tradução confusa. E o pior. Tem partes que ficou tão ruim. Que pode desanimar no momento da leitura. Sem contar na incoerência temporal. Ele menciona regras e ações que ainda não foram devidamente apresentadas. Dando a sensação de um manual incompleto. Considerações finais. Para quem se amarra em um board game de história narrativa. Mais Sem Mystics é, sem dúvida, imprescindível para a sua coleção. Por uma série de fatores. Uma narrativa bem construída. Uma história bem cativante. E uma arte belíssima. Do universo do Mais Sem Mystics, temos duas expansões. O Coração de Gloom. E os Contos de Dawood. Eu não sei se é assim que se pronuncia. Mas se eu pudesse recomendar um. Com certeza seria a expansão Dawood Tales. Que traz um novo fôlego à série. Mas que infelizmente não veio para o Brasil. Porque é uma pena. Agora sobre preço. Por se tratar de um investimento, eu não entrarei em mérito de valor. Mas confesso. Que não é um jogo que vai agradar a todos. Mesmo aqueles que são amantes de um bom e velho Dungeon Crawler. E, para você que curte um RPG de mesa. Mais Sem Mystics é um RPG de tabuleiro. Que dispensa comentários. Especialmente pelo livro de contos. Que traz todo um charme para a sua mesa. Caso você extraia uma boa história vindo dele. Enfim. Esse vídeo foi de review. A minha opinião não muito convencional. Se vale a pena ou não investir. No Mais Sem Mystics. Em sua análise completa. Do que eu curti. E que eu não gostei. Desse board game que mais parece um conto de fadas. No próximo vídeo. Faremos o unboxing. De um board game. Que aborda muito a temática. De luz e trevas. Um game que lembra. A série da Amazon Prime. A Roda do Tempo. Estamos falando do Massive Darkness. Esse monstrão aqui. Que é uma constante guerra. Contra a escuridão opressora. Por fim. Não deixe de conferir as nossas redes sociais. Link na descrição. Ah. E não esquece. Compartilhe esse vídeo com seus conhecidos. Que curte esse hobby. E aproveita. Deixa o like também. Caso não tenha feito. É claro. Não custa nada. Vai. Se você curte esse tipo de conteúdo. Já se inscreve no canal. E acompanha a gente para mais novidades. Estamos com a meta de chegar em mil inscritos. E já chegamos ao marco de 202 inscritos. O nosso muito obrigado. Pelo apoio e confiança de vocês. E sim. Devagar e sempre. Rumo ao mil. Como prometido. Vou deixar aqui como recomendação. Mais dois vídeos. Para que vocês possam assistir. O vídeo de gameplay. Uma partida completa. E quase sem cortes. E o vídeo de regras. E as suas mecânicas básicas. Desde já. Agradeço a todos que ficaram até aqui. E até o próximo vídeo pessoal. Fui.